Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponta aqui na área, mano, e chegando pra trazer mais um vídeo de Free Fire, cara. Hoje, né, chegou aí o evento, Loja Misteriosa, que todo mundo tava aguardando. Lembrando que eu tô gravando esse vídeo no dia 28 de dezembro, mano, pra trazer isso aqui, ó. É a Loja Misteriosa Mistério de Natal, mano. E aqui, esse evento vai do dia 28, que é hoje, até o dia 5 de janeiro, cara. Então tem aí, basicamente, uma semana pra você tá tentando pegar alguma coisa aqui e tentando pegar até 90% de desconto. Vamos ver aqui, o meu eu sei que vai vir embaixo, eu acho que vai vir em 60, mas vamos ver aqui, mano, eu acho que não vem mais que isso, não. 73, ó, até que veio bom, 73%. Lembrando também que tem a Loja lá do Fud Trunk, onde você pode pegar o seu passe de Elite ali por 60 dinhams, por até 60 dinhams, né? E aqui, mano, veio esse pacote aqui, o conjunto Doutor Coração Gelado, mano. Eu peguei na outra conta, que a outra conta veio, veio o desconto máximo, né? Mas aqui, mano, aqui eu apanho pra caramba, na minha conta principal é sempre assim. Vamos lá. Então, neste evento aí, que a gente tem aqui, conjunto Doutor Coração Gelado, que é essa skin aqui, eu achei até mais ou menos bacana ela, tá? Claro que a gente não pode esperar muita coisa da Garena, a menos que a gente não queira, a menos que a gente queira que o jogo fique enorme, né? Maior do que já tá. Então, aí, se você quer que o jogo fique maior do que já tá, aí, então, você tá querendo skins novas, com efeitos diferentes e tudo mais. Mas, se você não quer que o jogo cresça tanto, então, vamos ter que nos contentar com as skins assim, mais padrão, mais skins tipo reciclada, que aí o jogo não aumenta de tamanho tanto quanto já está, né? Então, essa skin aqui, ela tem esse efeito aqui do gelo aqui no casaco, que eu achei bem bacana, né? Esse cabelinho, óculos, o peitoral aqui dentro da camisa ficou bem da hora mesmo, mano. Eu não vou pegar nessa conta aqui, porque 73% pra mim, acho que não vai dar, tem que pagar 404 e gastar 300. Então, ela vai sair pra mim por 704 diamantes. 704 diamantes, você tá ligado que é, olha só, 700 diamantes vai ser 20 reais, mais 300 aqui, entendeu? Mais 13, aliás, que é 310. Então, eu vou gastar 43, 44 reais, mais ou menos, pra pegar isso aqui. Então, aí pra mim não compensa, eu acho que não compensa, porque eu quase também não tô jogando. Comenta aí, velho, você tá jogando muito? Se você tá jogando, comenta aí o seu ID pra gente tá entrando em algumas partidas e te chamando aqui pra gente jogar, belezinha? Além disso também, ó, quem não tem o Alok, tá aí a chance, mano, ele tá vindo aqui neste evento, tá? Na outra conta, eu consegui comprar ele por 70 diamantes, eu acho que foi, eu fiz 69 diamantes, eu consegui comprar ele. Tá? Então, tá compensando, cara, pra quem não tem o Alok, agora é a hora de ter ele, hein, mano? Então, se liga aí. E aí, mudando aqui, você não paga pra mudar, tá? Você pode alternar aqui. E nessa outra aba aqui, a gente tem aqui o pacote Doutor Assogueiro. Aqui a gente tem o cartão de mudança de nome, né? Você pode comprar até 3 cartões de mudança de nome. E aqui, na parte feminina, a gente tem aqui o conjunto Doutor Assogueiro. Tem o conjunto Tigrino, que eu achei muito da hora. O gelo do CR-7, né? Caixa aqui, ó, das presas venenosas pra você tá upando a sua P-40, caso você tenha a P-40 lá, é evolutivo, né? Você vai poder tá upando ela aqui, pegando aí até 30 caixas. E tem o CR-7 aqui de novo, né? Aliás, o CR-7 aqui e o Alok lá na outra. Então, quem não conseguir pegar ainda, quem não tem ainda nenhum dos dois, tá aí a chance, mano. Tá bem barato, tá compensando, né? Ah, mas eu não tenho diamante. Mano, tem o Kawai aí que tá pagando ainda. Tem o TikTok, que você, servindo por indicação, você também ganha, tá? Então, eu vou deixar o link aí do meu TikTok e do meu Kawai. Se você quiser usar aí o código, você usa, você já vai tá ganhando alguma coisa aí que já dá pra você resgatar e tentar pegar aqui. Belezinha? Vamos ver o que tem mais. Mas eu escolhi a Royale, né, mano? Esse aqui é pra você pegar aquela skin, essa skin aqui e a prancha aqui. Essa aqui é outra coisa também que eu não vou tentar pegar porque saiu as coisas que eu não tinha e as que eu já tinha ainda continua aqui, né? Tipo, ó, essas duas aqui eu já possuo. Então, se eu jogar 199, vai cair um dos dois aqui. Não vai compensar, mano. Então, por isso que eu parei aqui, deixei quieto. Não vou mais jogar isso aqui também porque senão eu vou gastar 199 aqui. E no próximo giro eu vou pagar 299. Então, com nada, nada aqui eu vou gastar mais 400 de diamante pra pegar duas coisas que eu já tenho. Porque é certeza que vai vir essas duas, não vai vir aqui. Então, e depois, além desses 400 de diamante aí, eu ainda vou gastar mais 399 pra pegar um dos dois. Então, vai ser por mais de 700 fora o que eu já gastei aqui. Então, isso aí, cara, é um cálculo que vocês têm que fazer antes de vocês verem esses eventos, de vocês tentarem jogar, pra vocês tentarem economizar diamante. A menos que você seja rico aí, você joga do jeito que você quiser aí e bola pra frente, né? Mas a gente que não tem tantas condições, a gente tem que sempre fazer esses cálculos, hein, mano? Porque às vezes você vai fazendo, vai jogando, vai jogando, como vai ver, no final do mês você já gastou mais de 200 reais num joguinho que a tendência tá caindo pra caraca, mano. Free Fire tá caindo muito, mano. Então, não sei se compensa mais ficar investindo no Free Fire, né? Mas, cada um, cada um. Vamos ver o que tem mais aqui. Bônus de recarga, que veio agora o pacote. Esse aqui até que ficou bacana. Um diamante, se você fazer a recarga mínima, você já consegue pegar aqui o pacote do personagem que veio de graça, né? Esse personagem veio de graça, no dia 25 de dezembro. Se você não pegou aí, só lamento por você, mano, porque ele veio de graça. Era só você entrar no jogo e coletar. Você nem precisava jogar, coisinha rápida. Pegava o celular ali do seu irmão, da sua prima, do seu tio, do seu pai, da sua mãe. Entrava ali rapidão, só coletava e vazava. Pronto, você já tinha um novo personagem. A mesma coisa foi com a Loki, né? Eu lembro quando a Loki veio a primeira vez, o CR7. Aliás, era um diamante também a recarga. E muita gente não pegou ele, depois ficou chorando. Pelo Alok, né? Mas fazer o que, né? Então, é isso aí, moçada. Então, aqui você vai estar pegando esse pacote. E com 500 de irmão, você vai pegar essa skin aqui da Katana. Que, diga de passagem, já tem muita skin de Katana, mano. Eu acho que não compensa trazer mais skin de Katana. Mas a Garena é a Garena, né? Vamos lá, brinde de Natal. No brinde de Natal, galera, eu não consegui pegar aqui o meu código. Então, eu vou deixar aí pra vocês. Esse aqui, PLHPJM710. 2EPQ3H4. Não vou deixar ela escrita aí, mano. Porque... Não, talvez eu vou deixar. Vamos pôr aqui, vamos deixar. Vou deixar esse da outra conta. Se você não tiver ninguém aí pra você usar seu código, pode usar ali. Mas é muito difícil eu não ter quem usar, né? Porque aqui no chat aqui do jogo tem muita gente ali que tá usando o código. E hoje é o dia de recuperar pra aumentar mais aqui, né? Vai ser 300 com 400, vai dar mil. E amanhã já vai dar de pegar alguma coisa daqui. Então, vamos aguardar aí pra ver se vai dar certo esse lance aí. O novo patch vai chegar dia 1º de janeiro, mano. 1º de janeiro. Basta você fazer login. Mais uma coisa que a Garena tá trazendo por login. É só você entrar no jogo e coletar. Eu acho que a Garena tá trazendo muita coisa. A Garena tá trazendo muita coisa de login. Porque o jogo, como eu disse, tá caindo pra caramba, mano. Então os caras tão o que? Tentando trazer a galera de volta. E fazendo esses eventos de login. Mas só que essa premiação, mano, tá muito fraca, né? Reduz o dano causado por explosivos. Tá, no CS pode ser que resolva. Mas numa partida normal, são raras pessoas que usam granada pra tentar eliminar alguém. Então, mano, a habilidade de sped tá cansada já de início. Ele é bonitinho e tal. Talvez a maioria das pessoas vão pegar pra usar ele. Mas com certeza vão usar com outra habilidade, né? O pet yet. Vamos ver o que mais que veio. Acho que por enquanto é só galerinha que veio aqui no Free Fire pra data de hoje. 28 de dezembro, mano. E vamos ver aqui mais outra coisinha. Como eu disse, a questão do código. Você pode entrar aqui no chat universal. Toda hora tem gente mandando. Basta você entrar aqui, ó. Não usei ainda. Quem usa o meu, usou. Tá, entendo. Mano, tá muito fácil de pegar. Aí, ó. De você conseguir aqui, completar isso aqui. Caso você não tenha ninguém aí pra jogar. Tá muito fácil. É só você pegar aqui, ó. Eu vou até copiar aqui meu código. Vou deixar aí pra vocês aí, ó. É fácil, mano. É só você vir aqui, ó. Pá, pegou o código aqui, ó. Copia aqui. Você vai entrar aqui no jogo. Talvez até aquele ali já foi, mano. Entrou aqui, brinde de Natal. É, usar o código de alguém, né? Clica aqui, Ctrl V. E pronto, já foi. Agora, usar o meu, mano. Aí, a galera não usa, velho. Isso que é o complicado, né? Você poderia pôr aqui e usar o do pessoal, né? Mas a galera não tá usando, mano. Vou pegar mais um aqui, ó. O meu postei ali, mas você vai ver como a galera não usa não, mano. A galera é ossada. Teve só um que usou. Parece que um já usou ali. Vamos ver aqui. Usei mais um. Dois usaram. Eu acho que talvez agora vai dar certo o meu, hein? Só porque eu tô gravando. Aqui nas recompensas, eu já peguei a panela. Agora falta pegar essa aqui, né? A M60. Falta pouco. Só fazer essas missões aqui. Vai dar mais quatro. Com quatro que eu já tenho. Vai dar oito. E vai ficar faltando dois pra amanhã. Pra tá pegando. Comenta aí se você já pegou também aquela M60. Já pegou, mano? Comenta aí. Comenta aí. Fala aí se você já pegou. Se ela é boa, se ela não é tributada. Eu sei que não é. Ei, fechou. Crashou. Bem, galera. Mas é isso aí. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Fiquem todos com Deus. E eu fui.